Deu tudo certo. Ela tá fora de si. Ótimo. Então, eu vou dar o próximo passo. A Clara vai fazer uma avaliação psiquiátrica. E você coloca na avaliação uma doença incurável. A senhora sabe que ela pode ficar internada aqui por toda a vida, não sabe? Eu sei que você fez uma coisa horrível contra a Clara, eu sei. Não mente! Não me engana, não! Hoje, o Outro Lado do Paraíso.